E ela sabe que eu tenho dom, que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Chama as bebê que hoje, o pai tá on Tipo MD, todo jogo eu dou rola meu sós Dou rola meu sós Bem pensado, chama o caveirinho, aquele é caro MJ, raro, bota mais uns zeros no contrato Mente de empresário, yeah Wall Street é de caprio, wow Naipia de bandido e de aleto